Mais uma vez nós fãs podemos ficar malucos e esperar por um possível Aranhaverso A gente ainda pode ter esperanças de que isso possa acontecer, inclusive em 2021 O Alfred Molina falou muita coisa e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje Homem-Aranha no Aranhaverso ainda pode acontecer Ficou curioso né? Então sem mais enrolação, roda a vinheta Mas calma, podemos ter uma experiência aqui no meu canal, beleza? Fala galera, beleza? Eu sou o John de Alves e recentemente eu trouxe aqui no canal muitos detalhes legais Sobre o Tobey Maguire estar voltando para o Homem-Aranha e até mesmo o próprio Homem-Aranha 4 de Sam Raimi e Tobey Maguire Porém galera, nessa sexta-feira dia 16 de abril nós tivemos uma notícia que deixou muita gente feliz, inclusive eu Sinceramente galera, eu fiquei muito feliz com essa notícia porque veio do próprio ator Então o que ele falou para a gente é muito positivo e pode acender as chamas do Aranhaverso finalmente galera Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações porque são vídeos todos os dias com muitas análises, teorias, notícias e reacts da cultura pop e do mundo gamer Aqui nesse canal você não fica sem conteúdo, vídeos todos os dias com muita qualidade que eu adoro trazer para vocês Sério galera, muito obrigado a você aí que chegou agora e você que já assiste há um tempo ao canal Tendo dito, vamos ver o que o Alfred Molina falou Você tem que pegar o trem Durante a sua entrevista para a revista Variety, onde estava divulgando o outro filme chamado Bela Vingança Ele deu muitos detalhes de como foi se tornar novamente o Dr. Octopus, o Otto Octavius E ele deu alguns detalhes muito interessantes como por exemplo disse o seguinte Foi maravilhoso e muito interessante voltar ao papel depois de 17 anos Aqui a gente vê como ele realmente gostou de estar de volta fazendo o mesmo papel lá de 2002 Sim, o mesmo papel, é nesse momento da entrevista que a coisa fica muito interessante para quem está esperançoso para o Aranha-Verso em live action Se liga no que ele disse em seguida Quando eu conversei pela primeira vez com o John Watts, o diretor de Homem-Arenô e Homem disse Eu morri! E o John Watts respondeu apenas Neste universo, ninguém morre Galera, muito interessante Dando detalhes de que aparentemente o Dr. Otto Octavius que veremos em No Way Home É o mesmo Otto Octavius que caiu no Rio lá em 2004 em Homem-Aranha 2 Lembrando galera, novamente eu vou falar aqui Tá tudo gravado, já acabaram as gravações O ator fez o papel e tá falando agora um tempo depois de ter acabado tudo De eles terem começado a pós-produção de que é o mesmo Octavius onde caiu no Rio em 2004 Galera, é muito interessante isso Realmente fez um barulho incrível nas redes sociais, na internet ontem Todos os fãs ficaram malucos assim como eu Finalmente temos mais indícios claros e concretos de que sim galera O Aranha Verso pode estar chegando mais rápido do que a gente pensa E outra coisa que o ator Alfred Molina disse É que já tinham vazado anteriormente muitas coisas relacionadas a esse filme Como a própria participação dele Ele mesmo se classificou ali como um dos segredos mais pessimamente guardados na história de Hollywood E que muitos outros rumores são verdade Tipo, ele confirmou os rumores que aconteceram Então será que teremos mais rumores se confirmando logo mais? Será que teremos um trailer mostrando o mesmo do Otto Octavius? Outro destaque da entrevista é que ele disse que vai ser rejuvenescido digitalmente Assim como o Robert Downey Jr. foi lá em Guerra Civil E o próprio Nick Fury em Capitã Marvel Onde o filme se passa ali na década de 90 Ou seja, realmente é o mesmo Otto Octavius de 2004 de Homem-Aranha 2 Pode ficar feliz galera porque tem coisa boa vindo por aí Com certeza os próximos trailers podem soltar alguma coisinha E aí finalmente poderemos ver esse ano se Tobey Maguire topou voltar como Spider-Man Cara, esse filme, se tiver o Tobey Maguire Se tiver tudo isso que aparentemente os indícios estão falando que pode ter Vai ser um dos melhores filmes da história do cinema Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso Você acha que é loucura? Você tá hypado pro Spider-Verso? Vamos conversar, bora trocar uma ideia nos comentários Eu sou o John Delves e vou ficando por aqui Valeu pessoal, daqui a pouco tem mais vídeo, hein? Fui! 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 Fui!